Agora nós vamos pra Garanhuns. Garanhuns tem imagem, hein? Tem circuito em Garanhuns, não é isso mesmo? Então nós vamos acompanhar porque houve uma invasão ali na cidade de Garanhuns. Olha lá, olha na tela, hein? Eita! Um professor, ele teve a casa invadida ontem em Jucati. Foi nem em Garanhuns, hein? Jucati. Aqui, aqui não agresse. Imagem de câmera de segurança, elas flagraram, hein? O momento em que os dois homens aparecem, um deles, hein? Com a arma em punho. Os cães da casa ficam o quê? Assustados com uma movimentação estranha. Os suspeitos aí, eles arrombam a porta com chutes. Eles levaram pertenses, dinheiro. Levaram dinheiro, levaram o carro da família, que foi feita de refém, hein? Eita! O carro foi localizado, abandonado no estado da Paraíba. Mas já estava longe, hein, gente? Mas até o momento, nenhum elemento desse aí foi preso, hein? Olha aí na tela. Ele se assustando com os cães, hein? Os cães não são de muita coisa. E eles derrubam a porta. Olha aí na tela. Agora 1h42.